O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Daqui, desculpa, acredite, né? Está tendo brando na unha É uma dificuldade Esse é um bote, né? É um bote E esse aqui Vem, rapaziada Música 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 Isso! Nossa, nossa! Parece que tá brincando aqui, né? Tão indo aqui, né? Vamos ver mais aqui! Oh, mano! Ela vai ter praia! o 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